Você ouve Rádio Repensar Operando nas ondas da internet em todo o espectro do planeta Propagando conteúdos de interesse público, científico e cultural Com qualidade digital para todos os recantos da Terra Rádio Repensar Sempre do lado certo da história Você ouve Rádio Repensar Operando nas ondas da internet em todo o espectro do planeta Propagando conteúdos de interesse Operando nas ondas da internet em todo o espectro do planeta Operando nas ondas da internet em todo o espectro do planeta Operando nas ondas da internet em todo o espectro do planeta Operando nas ondas da internet em todo o espectro do planeta Operando nas ondas da internet em todo o espectro do planeta Operando nas ondas da internet em todo o espectro do planeta Operando nas ondas da internet em todo o espectro do planeta Operando nas ondas da internet em todo o espectro do planeta Operando nas ondas da internet em todo o espectro do planeta repensar. Bom dia, galera. Vamos deixando o like aí, vamos compartilhando. O nosso policial antifascista aqui do Rio Grande do Sul, vereador de Porto Alegre, pré-candidato a deputado estadual, ele não consegue ter par, né, cara? Porque quando ele vem pra cá pra falar de meio ambiente, vai falar de educação, vai falar de cultura, de saúde, ele tem que falar de segurança pública, porque o negócio está extrapolando. E ontem o dia foi terrível, o Rádio. Ontem eu tenho aqui uma lista do que aconteceu ontem. Então, seja bem-vindo novamente ao Rádio. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Leonardo, a toda a audiência da Rádio TV Repensar. E realmente, né, infelizmente as previsões que eu tenho feito desde o ano passado, elas vão se concretizando com cada vez mais velocidade. Eu avisava que nós teríamos ações de lobos solitários, né, agindo de forma violenta, fazendo atentados. Nós tivemos o caso, né, do Marcelo Arruda, nosso militante do Partido dos Trabalhadores e dirigente do Partido dos Trabalhadores e também é... membro do movimento dos policiais antifascismo. Aí aconteceu. aí eu avisava também que, bom, essa eleição vai ser extremamente violenta e Bolsonaro pode, inclusive, fazer atentados contra o próprio grupo dele, ou contra ele próprio, para tentar, né, criar esse clima de que nós somos os responsáveis e tal pela desestruturação do país. Enfim, ontem sai matéria, né, demonstrando que existe sim uma articulação para o dia 7 de setembro e eles realizarem atentados contra eles próprios. Então, assim vai, né, aquelas previsões, assim, que eu tinha feito, ah, outra informação, vamos ter uma forte rede de fake news, não sei o quê, bom, aí ontem já começa a pipocar, né, prints e tal de grupos mostrando que eles já estão recrutando pessoas e pagando pessoas para tocarem a rede de fake news. Então, são questões que a gente vem alertando e elas vão se confirmando, né, com uma velocidade cada vez maior e, infelizmente, esse é o quadro que a gente vai ter nesse processo eleitoral. Mas já que você citou isso aí, vamos começar por aí. Um general, um general chegou, um general bolsonarista, ex-bolsonarista, já esteve no governo do Bolsonaro e saiu, ele, esqueci o nome dele, ele simplesmente falou que que o que o Bolsonaro cometeu, né, é um ato de, é um crime, porque ele quer tirar o desfile militar, que sempre foi assim, na Presidente Vargas, eu ia lá, eu ia quando criança, ia lá para ver, meu pai me levava lá, ali no campo de Santana, eu ficava ali no campo de Santana, depois começava o desfile, a gente ia para lá para ver, e sempre foi na Presidente Vargas, não, eu quero fazer em Copacabana, nem na terra do Flamengo, porque na terra do Flamengo já ocorreu, né, ali tinha, o Sesc Centenário, eu tinha cinco anos de idade, fui em 65, o desfile foi ali, no a terra do Flamengo, não, eu quero fazer em Copacabana, por quem Copacabana? Porque Copacabana vai ter um movimento pró-Bolsonaro, então como vai ser desvaziado, vai ser meia dúzia, ele quer botar o gente lá do, né, que vai assistir o desfile, para falar que foi lá para, em prol dele, crime, ele está juntando, e ele falou isso, falava dele, ele mesmo confessou que ele quer levar o desfile para lá para juntar, né, pró-Bolsonaro, e o general falou que aquilo era crime, é o artigo 36 do Código Penal Militar, no item 1, diz que um subordinado, já que ele diz que é o chefe supremo da nação, um subordinado comete um crime, né, porque o chefe mandou, ele, no item 1, ele é iniputável, no item 1, do, no artigo 1, do, no artigo 16, no inciso 1, ele, ele não tem culpa, mas no inciso 2, quem tem a culpa é o cara que mandou, no caso, o Bolsonaro. No item 2, no inciso 2, desse artigo 56, diz que, que, se for um ato criminoso, o cara, o subordinado, sabedor disso, ele vai incorrer em crime, tá, isso é crime, crime de responsabilidade, crime comum, tudo envolvido. Então, esse é um negócio muito, mas muito sério, o general falou que aquilo ali, ele tá, virou bagunça, o general falou isso ontem, que virou bagunça, o exército, o Bolsonaro tá transformando em casa da, desculpa, aqui a Joana, a casa da mãe Joana, desculpa a Joana, tá aqui, a Joana, é filha da minha namorada Joana, ela briga comigo sempre, mas, tá terrível, e, a gente, foca sobre isso, mas ontem, teve coisas gravíssimas, o Bolsonaro esteve aqui no Rio Grande do Sul, ou teve não, ele não saiu de Brasília, mas ficou uma hora e vinte minutos, na rádio Guaíba, destilando mentira, ódio, convocando pra guerra, é, ofendeu todo mundo, todos os ministros, é, chamou o Fux de, de criminoso, Barroso de, de mentiroso, de, de divulgar fake news, quer dizer, o cara atacou todo mundo, na rádio Guaíba, aqui, pro Rio Grande do Sul, mas teve coisas muito mais grandes também, então, vamos, olha, se a gente for destilar, a gente fica aqui, os três anos, cara, começando, a gente não consegue ter paz, então, vamos lá, ontem, eu quero que você comente a respeito disso, é, tentaram, tentaram passar uma PL, lá na Câmara, tirando a, tirando a responsabilidade, é, das polícias militares, dos governadores, eles querem, é, o projeto de lei, de um deputado do PP, fazer uma lista triplice, para comandante, e quem vai comandar esses comandantes em cada estado? É o presidente, ele quer botar as polícias militares, para ele comandar, então, a gente já vê que ele quer formar ministro, então, ele vai formar uma lista triplice, isso é inconstitucional, é criminoso, é ilegal, não passou, porque houve muita, inclusive os governadores, todo mundo reclamou, então, tiraram, adiaram, adiaram, agora, o que você acha disso, o Rádio? Tirar, tirar dos governadores, para botar para o presidente? nitidamente, nitidamente, agora está, nitidamente, o Bolsonaro quer formar uma tropa miliciana, ele faz movimentos o tempo inteiro, de tentativa de se apropriar do Estado, ele não é um representante do Estado, ele quer ser o Estado, isso é típico do fascismo, o Estado e a personalidade acabam se misturando, as pessoas não sabem mesmo o que é o Estado, e o que é aquela persona ali, e ele tenta de todas as formas fazer isso, então, quando ele diz, ele deu uma declaração anteontem, ou foi ontem mesmo, a declaração dele é o seguinte, ah, se eu não for eleito, eu vou ser preso, então, ele já declara, que se ele não for eleito, ele vai ser preso, aí, o que ele faz na sequência? Ele já ameaça os policiais, porque ele diz o seguinte, se eu, eu vou atirar para matar, porque eu não vou aceitar ser preso, bom, atirar para matar, ele está dizendo que ele vai matar os policiais, que forem fazer a sua prisão, então, ele já disse que vai atirar para matar, ameaçando as forças de segurança, e, simultaneamente, chega lá no Congresso Nacional, essa alteração, que retira do controle dos governadores, as polícias militares, e subordina ao presidente da República, numa nítida tentativa de se apropriar, de uma corporação, para benefício pessoal, serei preso, vou atirar para matar contra os policiais, e vou aproveitar e vou criar também uma força policial, que eu possa controlar, e que me seja subordinado, então, o cara, é um pesadelo, assim, o que a gente vive, é inacreditável que ainda tenha gente, que apoia um doente como esse, entendeu, um canalha, como é o Bolsonaro, só para lembrar que aqui em Porto Alegre, por exemplo, enquanto o Bolsonaro está aí, pensando em quantos milhões ele vai gastar no desfile militar, para favorecimento pessoal, aqui em Porto Alegre, nós não temos a quarta dose da vacina, porque simplesmente o Ministério da Saúde não enviou os lotes, então, a coisa só piora, a cada dia só tem uma situação mais bizarra, e mais dramática aí para a gente, durante esse período eleitoral. Ô, Rádio, eu fui colocar vestimenta, eu vou colocar vestimenta aqui, que legal, que legal, ficou bem, ficou bem, ficou bem a camiseta em dia. Ficou legal, né? Ficou legal. Show de bola. Você lançou mota, né? Então, você lançou mota, agora já está. Eu gostaria aqui de agradecer que a presidenta da Eliane, Eliane Oliveira, do Bortoli, do Leandro, do Diego também, está todo mundo aqui na área, mas tem muito mais coisa, vamos lá. outra coisa gravíssima, aquele é um comentário seu, a Polícia Federal descobriu, lá no celular, lá do tal do, aquele Ivan Rejane Pinto, aquele cara que foi preso lá, determina a prisão dele, preventiva, o Alexandre de Moraes, e descobriu ali uma conversa dele com o tal de MacGyver, MacGyver Direita Sampa, dizendo o seguinte, mais ou menos isso, olha, para a semana que vem, a gente começa a detonar as bombas lá em Brasília, então, fica ligado. Então, isso é terrorismo, e baseado, isso até me faz lembrar o próprio Bolsonaro, quando ele foi, ele ludibriou os ministros do STM em 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 foi em 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 ele dizendo que tinha o exame grafotécnico do mapa que ele que ele detalhou, né, dois dois exames grafotécnicos acusavam que era verdadeiro, que era ele, e dois eram inconclusivos, então, ele ele manipulou porque ele fez a própria defesa, ele falou que não tinha dinheiro para pagar, mentira, ele tinha contratado dois escritórios de advocacia no Rio de Janeiro, ele mentiu, isso está no livro, inclusive, dos dos jornalistas do Estadão que levantaram, naquela época toda, o contor ali, então, parece um modo desoperante do Bolsonaro junto com outro capitão em colocar a bomba na mão, colocar a bomba na ESAO, escola superior de aperfeiçoamento de oficiais, na doutora do Bandu, então, o cara já mandou a letra, ó, semana que vem, essa semana, se ele não tivesse sido preso, a gente começa a detonar as bombas em Brasília, então, tem um grupo, a Polícia Federal detectou o quê? uma organização criminosa, e o que você acha? Comentário aí do nosso policial, advogado, o que você acha? Não, lentidamente, eles trabalham com essa lógica terrorista, né, de ficar o tempo inteiro fazendo ameaças e fazendo ações reais, porque o terrorismo, ele faz esse pressuposto, né, que pode não acontecer nada, mas as pessoas começam a moldar suas vidas, começam a articular suas ações a partir de um medo ou de um receio ou de, né, e a gente está entrando no período eleitoral e o que que acontece? Entrando no período eleitoral, as pessoas começam a refletir sobre o que vão fazer durante a campanha eleitoral, se vão para a rua, se vão entregar panfletos, se vão ligar para os amigos, se vão, né, e aí quando nós vemos essa situação de ameaças constantes, nitidamente o objetivo é causar o medo na militância da esquerda, né, causar o medo na militância petista, que tem tudo, né, para vencer a eleição, inclusive no primeiro turno. Então, é, tu vai numa lógica de agressão real, né, de violência real e ao mesmo tempo discursiva e isso vai fazendo com que nós tenhamos essa sensação de terrorismo no nosso país, né, e aí tu tenta todo o tempo tu tenta, tu é atuagem com violência, mas tu tenta mentir, dizer que o outro lado também é, e aí tenta embolar o meio de campo, mas nitidamente as estratégias terroristas que estão sendo utilizadas agora e que Bolsonaro é adepto, porque já utilizou essas mesmas estratégias, elas vão ficando cada vez mais frequentes, cada vez mais violentas, e como eu falo, né, a gente tem os grupos organizados, articulados, no estilo paramilitar, mas nós temos esses lobos solitários que agem em pequenos grupos de forma descoordenada, mas instigados por essa rede bolsonarista e pelo próprio Bolsonaro e que são capazes de fazer qualquer tipo de ato também, então a gente tem um caldeirão aí muito, muito perigoso, né, e que nós nitidamente temos um representante que tenta de todas as formas, digamos assim, instigar e fazer com que essas pessoas, né, coloca combustível para fazer com que essas pessoas, elas agem de forma violenta e cometam atos criminosos. O que é que, como é que isso se explica, o presidente da república e contra uma carta a favor da democracia? Ontem, de novo, atacando a carta e criticando quem assinou a carta, falou que são são antipatriotas, quer dizer que assinar uma carta a favor da democracia é antipatriota, falou que é tudo bandido, chamando, chamando o pessoal da, a, 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 é um negócio surreal, cara, o presidente, se você critica uma carta para a democracia, está na cara que você, que você não é democrata, né? Não, e é interessante que ele escreve uma carta, entre aspas, dele próprio, que é um tweet, né, dizendo que, ah, ele é a favor, ah, esse tweet, não sei o que, que eu sou a favor da democracia, Tchê, é, o fascista dizer que é a favor da democracia, tanto faz, né, porque a democracia é o que ele considera como democracia, se a democracia for autoritária, ele coloca o conceito que ele quiser, porque ele não respeita os termos, ele vai dizer que democracia é ele reeleito, e a milícia lá continuar roubando, e, e ele poder matar os opositores, bom, isso vai ser a democracia dele, entendeu? se o grupo dele estiver representado, é o que sustenta a suposta democracia dele, então, até a resposta dele em relação a isso, dizendo que, não, eu defendo a democracia, eu sou a favor da democracia, é típico do cinismo fascista, e cada vez fica mais evidente que Bolsonaro é um fascista, as pessoas às vezes ficavam nessa dúvida, né, tinha até professores universitários que defendiam que, não, ele é autoritário, mas ele não é um fascista e tal, eu sempre defendi que ele era fascista, e sempre defendi que o governo dele é fascista, o Brasil ainda não é fascista, mas o governo dele é fascista, então, isso tem ficado cada vez mais evidente, e todas as ações dele, todos os movimentos dele, vão ao encontro disso que eu estou falando, então, nós temos nitidamente esse quadro hoje no país, e que, nós temos que estar unidos numa frente ampla, de fato, combatendo esse câncer aí que se apoderou e que vai causar grandes problemas no período eleitoral, pós-período eleitoral, a partir do governo Lula em 2023, né, vai ser um processo bem, bem complexo, né, e eu, eu quero chamar atenção por um detalhe aqui que não é muito nosso ponto, mas é a postura do Ciro Gomes, né, em relação a isso, assim, um indivíduo em tese do campo progressista, é, fazer, né, a campanha da forma como ele está fazendo, as entrevistas como ele tem dado, né, na verdade, ele centrou os ataques dele no Lula e no PT e simplesmente desconsiderou a situação do Bolsonaro, do risco que nós estamos vivendo nesse período de eleição, então, e outra, ele tensiona, né, a base dele, os ciristas ali para entrar em conflito e aí os petistas já viram um conflito. Ele teve em Minas Gerais para ter um encontro com a Aécio Neves, cara, esse é o progressista Ciro Gomes, cara, é impressionante. Eu acho que ele vai fugir para Paris de novo, né, cara, vai fugir. Não, ele já falou isso aqui, né. Mas tem um detalhe, Rádio, sexta-feira passada, foi bom você tocar nesse, no Ciro Gomes, sexta-feira passada, nós entrevistamos aqui, nós tivemos uma pré-candidata, uma mulher trans lá do Rio Grande do Norte, pré-candidata ao PDT, ao, é do, é, 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 federal do PDT, do Rio Grande do Norte, Rochelle, e ela não quis nem comentar a respeito, né, do partido. No Ceará, base do, base do Ciro Gomes, o Ciro Gomes, quando, quando o Moro estava na disputa, o Ciro Gomes estava em quatro lugares no Ceará. Se desfiguraram, nove prefeitos do PDT e foram para o PT. Pode ser mandado a todo mundo para o PT. Nove, dois, falaram que não vão, dois prefeitos falaram que não vão sair do PDT, mas vão apoiar o Lula. Romperam o acordo que o PDT tinha com o PT há 20 anos, de revezar. Quando o Camilo Santana saiu para o Senado, quem ele assumiu era vice, governadora, assumiu. Aí agora, o candidato, o PDT, não sou outro. O que é que ela fez? Se desfigurou do PDT. A filha dela já falou, inclusive, eu já chamei para a entrevista aqui, a filha da governadora lá, atual, que ficou no lugar do Camilo. Ela falou que semana, ano que vem, logo em janeiro, ela já se filhou ao PDT. Quer dizer, é uma demandada do PDT. Uma demandada. E aí vai ter um voto útil. O cara não sai dos 6%, 7% e fica nessa aí. E ele, olha, virou meme. A entrevista que ele deu na Globo News, ele falou assim, eu vou vencer as eleições. Aí os repórteres riram da cara dele. Na frente dele riram a bancada dos jornalistas. É triste. é triste o que está acontecendo. Mas, vem cá, também, tudo isso tem a ver também com essa bagunça toda que tornou a política e você vai estar aí para ajudar, começando no Estado aqui, e ajudando também os nossos deputados federais lá em Brasília. mas, olha só, ontem, ontem, nós tivemos dois fatos, aliás, aliás, três fatos, né, envolvendo polícia, policiais. Em São Paulo, aqueles dois policiais que mataram com 30 tiros os bandidos, eles, realmente, eles são assaltantes. Roubaram um carro e na época, foi em junho do ano passado, foram mais de 60 tiros, só que os caras morreram com 30 tiros, o cara, os dois caras, os dois bandidos. E tinha uma professora que, graças a Deus, não sofreu nada, eles foram executados, eles já estavam rendidos, eles foram executados. Os dois policiais foram presos. Foi para a júri, o júri popular, muito rápido até, e o júri popular absolveu. Absolveu porque colocou em dúvida, dizendo que foi legítima defesa, legítima defesa, já estavam dominados, deram 60 tiros, mas 30 tiros que pegaram nos dois. Resultado, ontem eles foram soltos. Né? Então, isso aí não é passar pano para policial que mata a torta e a direita? É. E o problema é que foi a júri, né? Ou seja, a população... Já estão pedindo para reformular o júri popular. Tem que ser... Claro, claro. É. Não, não, é chocante, né? O nosso país, ele perdeu completamente os critérios de legalidade, de proporcionalidade. A gente realmente vive na lógica da necropolítica, né? Quanto mais morte, mais violência, mais... Mas isso vibra, né? Só a gente vê para a extrema-direita, quanto mais violento for o candidato, quanto mais envolvido em coisas absurdas, mais ele tem probabilidade de ser eleito, né? A gente vê aí vários candidatos bizarros, principalmente vinculados à polícia, né? Mas que tem pouca função policial, mas mais midiática, né? Na polícia, são zero esquerda, mas... É... Em questão midiática de rede social, tem bastante reverberação. e aí tu vê, ele se lança a qualquer cargo e já são virtuais eleitos, assim, né? Então, é bem complicado mesmo, né? Essa situação que envolve esse processo, esse período que nós estamos vivendo aqui na história e que não vai se encerrar com a eleição e nem se encerrar em 23, né? Com o novo governo. Esse é o problema, né? A gente vai ter que enfrentar durante bastante tempo esse quadro aí que se aprofundou, né? de bizarrices, de violência, enfim. O relator... E lá no Rio de Janeiro... Agora, indo lá para o Rio de Janeiro, saindo de São Paulo, indo para o Rio de Janeiro e depois vamos voltar para São Paulo. Lá no Rio de Janeiro, o vereador Chico Alencar, que era o... É o relator, né? Da cassação do Gabriel Monteiro. Ontem, saiu o relatório dele, né? pedindo a cassação por vários crimes que o Gabriel Monteiro, aquele policial... Inclusive, ele coloca lá no relatório dele. O cara teve 60 infrações. O cara foi expulso da polícia militar. O cara é bandido. O cara é bandido. Um bandido com um vereador. Ele mostrou todas as falhas dele. O relatório dele já está... Foi aprovado ontem. O relatório foi aprovado pela cassação do Gabriel Monteiro. É esse o caminho, né? Na parte dessa milícia envolvida com a política. É caçar, né? Caçar o mandato, né? Tem que caçar o mandato e tornar ele elegível. Tem que ficar inelegível, porque não pode permitir que essas pessoas avancem no território político, né? E nem continuem com seus mandatos, né? Criminosos dessa forma, assim. Não há condições, né? Nós não podemos ter de versar e nem ter qualquer tipo de tolerância com esse tipo de gente. Quem tornaria ele elegível? No caso, é a primeira instância? É a primeira instância? Não, se ele é caçado na Câmara... Se ele é caçado na Câmara... A Câmara pode fazer? Isso tem... Isso, certo. Se ele é caçado na Câmara, isso já pode estar em indicação para a inelegibilidade. porque daí depois vai ter julgamento no TSE, né? É, não. Ele com certeza está... E com relação àquele caso dos policiais que foram soltos ontem, o Ministério Público recorreu. Recorreu e fizeram críticas quanto ao negócio do júlio popular e pediram realmente a prisão deles para manter a prisão. Em São Paulo também ocorreu ontem com o fato que, pelo menos, foi uma... Não abenesse um pouco, né? Amenizou um pouco esse fascismo ali. Aquele delegado barbudão, ele levou seis tiros da namorada, aquele cara do... Um delegado de polícia lá em São Paulo, ele foi exonerado, né? Ele foi demitido, né? Ele usou a palavra demitido. Ele foi demitido por causa de ameaça. Ele falou que iria matar petista, iria matar esquerdista. Então, o governo do Jado simplesmente demitiu ele ontem. Então, isso, pelo menos, amenizou um pouco, né? Porque... Para mostrar que a gente resiste até num governo do PSDB, né? Em São Paulo. Mas, pelo menos, é uma ponta de esperança, né? Que tem algumas instituições que não estão aceitando esse tipo de ameaça, né? Porque vamos ver, né? O negócio realmente vai pegar fogo. Mas aí... Na Rádio Baíba, você chegou a ouvir... Não, né? A fala do Bolsonaro? Na Rádio Baíba? Uma hora e vinte minutos. Não, não cheguei a ouvir. Mas desfilou tudo o que podia de crimes, né? E convocando todo mundo para o 7 de setembro. Você acha que o 7 de setembro vai haver alguma coisa ou é bravada? Não, eu acho que, de fato, todos os fascistas vão estar mobilizados para o 7 de setembro, né? Eles vão para a rua, por óbvio, porque eles têm que mostrar volume de... né? Imposição da... do seu espaço, né? Mas... Dependendo de como for conduzida essa ação, ela pode ser um tiro pela culata do Bolsonaro, né? Ou ele pode mostrar muita força e que, na verdade, não sei qual é o efeito eleitoral disso, a não ser ele fazer bravata naquela lógica de que se ele não ganhar é porque a eleição foi fraudada e tal. Ou, né, pode ser tão absurdo o que ele está fazendo com dinheiro público, isso é bom que se diga, né? Ele está fazendo campanha com dinheiro público, assim como as motossiatas, assim como... Enfim, é tanto um crime de responsabilidade que a gente até já nem numera mais, né? Mas pode ser um tiro para o patra, né? Porque... Ontem, na Guaíba, ele cometeu vários. Um deles foi atacar o STF, ele falou que o FURT, o queridinho FURT, inclusive, abraçado com ele, o bolsonarista, ele falou que o FURT é um criminoso, ele falou que o FURT é um criminoso, porque ele mentiu, ele fez uma fake news, dizendo que as urnas são seguras, quer dizer, chamou o cara de criminoso, que ele tem que entrar no relatório lá do Alexandre de Moraes, lá no Nação, lá do... contra as fake news, né? Porque o FURT é um criminoso, palavras dele, do Bolsonaro, aqui na Baíba, né? Está gravado, está lá no YouTube, né? Então, é... O cara é incrível. E o cara ataca todo mundo, já cometeu mais crime de responsabilidade, só está suplantando. E aí, eu também sou da tese, da mesma tese do presidente Lula, de que o vítima não funciona, não vai funcionar. Necessita de dois terços da Câmara, e nós não temos esses dois terços. Então, não vai ser caçado, e eu acho que é muito perigoso, agora não, de maneira nenhuma. Lá no início, até poderia ser, mesmo assim, iria perder, iria dar força para o Bolsonaro. Hoje, eu tenho até um certo alívio de não ter saído do impeachment, porque o impeachment bate na Câmara, para a abertura do processo de impeachment, tem que ter dois terços dos votos. Nós não temos. Ele comprou todo mundo. Nós iríamos perder. Então, o resultado, ele iria sair forte, falando, viu, os representantes do povo, eles me querem lá. Eles me inocentaram. Então, ele iria voltar mais forte ainda. Então, eu acho que a gente, o caminho é derrotar isso aí. Agora, eu quero te fazer uma pergunta simples, fugindo da segurança completamente. Até o Beto Albuquerque, o famoso Beto Albuquerque, que lá em, dia 12 de maio de 2016, ele falou que lá no PSB, que o PT era um partido bandido, que a Dilma era bandida, ele colocou por escrito, colocou por escrito. Era uma organização criminosa, aí agora está apoiando o Lula. Agora ele já descambou, vai apoiar o Lula aqui no governo do Estado, tirou a candidatura dele. O que você acha disso? É importante nós estarmos todos unidos para uma disputa com a direita, e a gente precisa de uma frente ampla, precisa de tudo. Ele não vai querer cargo? Ele não vai querer cargo? Como? Ele não vai querer cargo? O que que acontece? Eu não sei ainda exatamente se o PSB e o Beto estarão na coligação com o Edgar Preto, ainda não sei se está confirmado 100% essa informação, estavam em negociação e tal, mas o que me preocupa um pouco é que o PSB foi base aliada do governo Sartori e foi base aliada do governo Leite. E o Beto Albuquerque era... Ainda não saiu da base. E o Beto Albuquerque é ponta de lança desse acordo. Me parece, às vezes, que é aquela lógica do ganha-ganha. Eu estou aí, apoio aqui, mas também eu ando lá. E daí, o que acontece? Mesmo que ele não esteja na coligação, caso a coligação que ele faça a parte perca, o outro campo vem e absorve ele porque precisa de votos na Assembleia, porque precisa... E aí ele já ganha uma secretaria. Então, quer dizer, esse jogo dúbio que, na verdade, não tem uma identidade, é só uma espécie de oportunismo, eu acho muito estranho. Agora, seria importante, sim, o PSB com a gente já no primeiro turno, já que tem essa coligação nacional e... Inclusive o PDT também. Só que o PDT, claro, precisa de palanque para o Ciro Gomes aqui no Rio Grande do Sul e tal. E também é um partido que anda muito à direita em algumas pautas. Mas a gente tem que dialogar e articular para que todos estejam juntos aí para termos a possibilidade de fazer uma boa votação aqui no Estado e vencer essa eleição também aqui no Estado. Como é que você vê, aí no caso do PSB, agora, como é que você vê esse mal-estar que ocorreu com o PCdoB, com a indicação ali do suplente para senador do Roberto Rubanha, aí eu, do PSOL, o PCdoB não foi nem no... nem no... na confirmação da chapa ali, agora com o Pedro Ruas, como disse, ficou magoado. Ninguém do PSDB o PCdoB esteve lá e... Como é que você vê isso? Tem porção... Inclusive, tem uma reunião marcada para essa semana ainda, uma reunião marcada entre os três partidos, PSOL, PT e PCdoB. Será que chega a um acordo, ali um acordo razoável? Entre os três, os nove, os três partidos lá... Qual é a demanda, né? Qual é a demanda? Eu acho que a gente tem que fazer um pouquinho... Fazer uma... Uma revisão aí do processo que chegou na candidatura do Elegar Preto, do Pedro Ruas como vice, do Olívio como senador e do Roberto Rubanha como primeiro suplente numa lógica de mandato coletivo de votação, né? Vai ter uma votatividade de seis e seis meses, caso eleito. Olha só, antes do Elegar Preto ser o candidato, foram sondados Tarso Gelo, Olívio Dutra, Manuela Dávila e Paulo Paim para ser os candidatos a governador, tá? Foram sondados. Não estou dizendo que tinha sido afirmado que seriam os candidatos, mas foram sondados. Mulher, Manuela. Homem negro, Paulo Paim. Paulo Paim negou, Manuela disse que não era no momento e tal, bababá, bababá. Aí questões, né? Ok. Elegar Preto, não tá. passam a ser o candidato, então, do nosso campo. Aí se começa toda uma negociação sobre quem seria o vice e quem seria a candidatura para a Senada. Mais uma vez, Manuela Dávila é tensionada nesse sentido, dizer, olha, mulher, ser candidata, ser candidata, ser candidata, bom, ela vem, vem a público e diz, não serei candidata ao Senado. muito ameaçada, né, o Rádio? É, mas o motivo, eu não tô, tô nem aí pro motivo, tô dando a narrativa. Acho que o padrão sabe as suas razões e concorda com as razões dela, entendeu? Concordo, mas assim, mais uma vez foi colocado. Bom, aos 45 do segundo tempo, Tarso não diz, o Beto não quer entrar na coligação, enfim, bom, o Olívio Dutra diz, ok, venho e vamos fazer um mandato coletivo. Seis e seis meses, a gente altera o pago. E aí, nessa movimentação do Olívio Dutra, o PSOL vem e se coloca pra fazer parte dessa frente. E que tá correto, porque eu já conversava demais com o Pedro Ruas, porque no primeiro momento eu considerava que o Pedro Ruas lá atrás poderia já fazer, lá em 2021 eu já tinha conversado com ele, que eu tinha uma ideia que nós tivéssemos ali uma posição pra cada, né, a Manuela de vice, ou a Manuela no Senado, ou o Elegato, enfim, né, e eu já tinha conversado muito porque eu acreditava que o PSOL teria que fazer parte da chapa e o Pedro Ruas teria que ter uma posição ali, né, e nos últimos tempos eu defendia que ele deveria ser o nosso candidato ao Senado, né, antes de entrar o Olívio Dutra. Então, o que que acontece? Com a entrada do Olívio e com a percepção do PSOL que eles não abririam mão, né, do Pedro Ruas como governador e do Roboena como senador, com a entrada do Olívio Dutra, o Roboena faz um movimento, o Roboena faz um movimento dizendo que aceitaria ser seu primeiro suplente, já que ele tinha uma, ele já tava se candidatando ao Senado, e o Pedro Ruas, né, se declara, né, apto a vir a vice-governador, já que também ele vai abdicar o seu cargo de governador. Bom, dentro de uma situação em que não se tinham ainda as peças ali, né, as posições, acho que isso faz parte da articulação política ter essas representações, mas eu volto a frisar e a reforçar. Foi tentado um homem negro, foi tentado uma mulher, né, e que, bom, agora a gente não pode também simplesmente chegar e colocar qualquer pessoa de qualquer jeito, sem ter, sabe, é um estofo, né, e aí o que que me parece, assim, que é uma certa injustiça por parte, né, do PCdoB em relação a essa coligação. Acho que é uma injustiça, mas, assim, entendo os motivos, respeito, né, nós temos que respeitar as instâncias partidárias, mas acredito assim, diga. O mandato coletivo, ainda não tem uma lei regendo o mandato coletivo. Não tem um número mínimo, por exemplo, lá em São Paulo, o mandato coletivo do PSOL, lá que é, como é que é, da periferia lá, né, eu acho que é coletivo pela periferia, alguma coisa assim? Não, mas olha só, não, mas o que que a gente tem que entender? Não, mas o que que a gente tem que entender? Na verdade, na verdade, o único mandato coletivo real pode acontecer no Senado. Os outros não são reais, os outros são... Por quê? Mas por que que acontece? Por que que não não, mas é que... Não, a gente tem que, a gente tem que compreender o seguinte, os mandatos coletivos que já se elegeram no Brasil são, entre aspas, falsos. Por que que eu falo falsos? Porque tu tem um CPF só, que tem aquele cargo dentro? O mandato coletivo aparece o titular, por exemplo, no Rio, lá no pessoal, vai ser, acho que esse é o nome dela, Rosane, Rosane Cipriano, de cabeça, e os outros três, um homem e mais dois, dois, são quatro níveis, né, de periferia. Ela entra na cabeça, mas na urna tem que constar a falta de todos, isso, né? Então, tudo bem, pode constar, mas assim, ó, se a vereadora dá a cabeça... Você pode ter três senadores? Você pode ter três senadores no mandato coletivo em vez de dois só? Não pode colocar o do PCF? Não, não, mas é isso que eu estou tentando explicar. Por exemplo, eu sou vereador em Porto Alegre, se eu tivesse um mandato coletivo e eu chegasse e dissesse assim, ó, vou me licenciar, não seria ninguém do meu mandato coletivo que assumiria no meu lugar, seria um outro vereador que tem a sua votação paralela, que não tem nada a ver comigo, que vai entrar no meu lugar. Não é o... Por exemplo, o Leonel é o mandato coletivo, aí eu tenho aqui, sei lá, a Maria, a Joana, não vai ser a Maria e a Joana que vão entrar no meu mandato, vai ser o vereador que fez a votação dele, porque é assim que funciona, porque só tem um CPF. No Senado, nós temos um senador e mais dois suplentes, são três, um senador e mais dois suplentes. aí sim é possível tu fazer, porque vamos supor, o Olívio Dutra se licencia, quem vai assumir automaticamente é o Robaina, porque eles estão na mesma chapa, porque é uma chapa majoritária, como se fosse governador e vice, só que é senador e mais dois suplentes. De repente a bronca aí, o mal-estar, foi porque o primeiro vice, o primeiro suplente, então, ele queria ser o segundo, o terceiro B queria ser o primeiro suplente, no lugar do Robaina. É, o que acontece? Qual é o acordo que foi fechado? O Olívio Dutra fica os seis primeiros meses, o primeiro suplente fica os seis meses seguintes e o terceiro suplente, ou a terceira suplente vai pegar os seis meses seguintes e assim vai votacionando durante oito anos. Então, todos os três serão senadores no mesmo, no mesmo a média, entendeu? De vezes. Só que o PC do B queria essa primeira suplência. Ah, tá, tá. Entendi, entendi. Mas, digamos assim, o PC do B vai ficar com a segunda suplência. Entendeu? Que, assim, honestamente, ao fim e ao cabo, qual é a diferença, na verdade, a mais melhor ou menos melhor? Eu não vejo. Sabe por quê? Nos três, o Olívio Dutra vai ficar fora um ano. E ele está causando um mal-estar? Não. Para ele, não tem problema. Exato. Ele vai ficar um ano desde que o outro vai sumir. Então, eu não vejo problema nisso. Eu, pessoalmente, eu não vejo problema nisso. Não, é o que eu falo. Eu entendo. E aí vem muito essa questão de que não tem negro na chapa, mas que não tem mulher. Olha, desculpa, vamos ser honestos, foi tentado. Foi tentado. agora, as pessoas têm seus interesses como deputados federais, deputados estaduais, dirigentes partidários, tem outros interesses, assim, e aí tu vai exigir que tenha que ter uma proporcionalidade na marra, assim. Cara, foi tentado, foi tentado. E eu tenho certeza que a segunda suplência do Olívio Dutra será uma mulher negra, do PCdoB, entendeu? Ok? Eu defendo a representatividade. Eu esqueci o nome dela, que eu votei em 2018, é a... O segundo senador, eu esqueci o nome dela, do PCdoB. É a... Eram dois senadores, era a Paim e uma senadora... Que é a senadora? Hã? Abigail? Abigail, Abigail, isso, Abigail. Então, em 2018, eram dois senadores. Era... Eu, inclusive, falei para todo mundo, pessoal, não vamos votar PT, de Cabo... De Cabo... De Cabo... Não é PT direto, não. No Rio Grande do Sul, só tem um candidato do PT. O outro candidato é do PCdoB. E assim, lá no Ceará, não tinha nem do PT. Então, procura os dois mais progressistas. Resultado, foram milhões de votos que ninguém votou. Porque tem muita gente que não votou no segundo senador. Esse que é o problema. Então, deixou muitos votos e foram para lá para o lixo. Literalmente, porque chegou lá, o cara vota uma vez num senador, porque ele está com um senador na cabeça, votou em 2018. Botou em um senador, aí pede o senador de novo. Aí ele acha que é erro. Aí ele aperta, confirma, aí o resultado. Ele anulou o segundo voto para o senador. Foram milhões e milhões de votos perdidos. A gente poderia ter uma bancada muito forte se tivesse tido orientação do partido. Mas não teve. orientação do partido não, eu estou falando da esquerda. Pessoal, PT, PC do P, PSTU. Se não tem do PT, não tem do Pessoal, vota no PSTU. Mas não anda essa indicação de votar em dois. Muita gente votou só em um. Anulou o segundo voto. E nós perdemos chance, né? De colocar, por exemplo, a Abigail. Eu quero fazer um levantamento de quantos votos foram anulados para o senador, o segundo senador, aqui no Rio Grande do Sul. A Abigail poderia ter entrado. E outra coisa, porque as pesquisas, o que é que você acha? Eu ouvi as pesquisas, eu não acreditei. Eu quero a tua opinião, a tua sensação, a tua sensibilidade com a pesquisa. A pesquisa está dando o ônibus que o Lorenzoni primeiro? Mas primeiro, o ônibus que o Lorenzoni? Isso é real, cara? Não, eu acredito que a campanha no Rio Grande do Sul vai engrenar no momento em que as figuras nacionais, elas encaixarem nas suas candidaturas locais. Aí a gente vai poder ter uma percepção real. O ônibus Lorenzoni, na verdade, é o que tem maior visibilidade, até o momento, foi ministro, foi o ministro que sempre estava ali, presente, lá do Bolsonaro. Então, o bolsonarismo já se agregou a ele. O Reis não conseguiu ter essa... Desculpa a viada, desculpa a viada, mas será que o gato está precisando de um veterinário aqui no Rio Grande do Sul para cuidar do gato? Ah, pode ser. Pode ser. Ô, Rádio, eu não queria tomar mais tempo, você ia até fazer uma dobradinha aqui com uma precandidata federal, mas infelizmente não foi possível. Nós estamos com 50 minutos, você, eu sei que o seu tempo é muito exíguo, você quer deixar suas considerações finais, um recado aí para a galera que está assistindo. Está aqui a Rosa Beltrame também. Rosa, ah, aliás, recado, amanhã é o lançamento às 18 horas ali no Simpa, no sindicato ali dos municipais, o coletivo ali do 60+, do PT, ali no Simpa. Eu vou estar lá, vamos filmar lá o evento, vão estar lá, a Dilma vai estar lá, o Lívio Dutra e a galera toda ali no Simpa ali. Mas diga lá, o Rádio, quer deixar um recado para a galera aí? Eu vou agradecer mais uma vez pela oportunidade, pedir para as pessoas nos seguirem nas redes sociais, está aí o arroba Leonel Rádio, no Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, que é muito importante que a gente tenha essa rede bem consolidada, quem quiser entrar em contato com a gente no 51-996-760718, 51-996... Vamos lá de novo, para aí, 51-996-760718, que é o nosso WhatsApp para entrar em contato. Então, a gente está à disposição, construindo essa pré-candidatura como deputado estadual, com Lula presidente, Edgar Preto governador, Olívio Dutra senador e a gente, como deputado estadual e, claro, fazendo os nossos pedidos de votos aos deputados federais do Partido dos Trabalhadores, do PT. Está certo? Então, muito obrigado pela oportunidade e seguimos, estamos à disposição. por favor, antes de terminar, deixa eu só colocar aqui na tela aqui, 0718, né? Isso, vamos lá. 996-760718, isso aí. Isso aí. Então, esse é o WhatsApp do Leonel Rádio, então, por favor, e aí, dá um lembrete pra galera, tá? A TV Repensar, ela é de caráter público, ela está na web, é www.radiotdrepensar.com, não tem o BR. Então, ela tem caráter público. No caso de redes sociais, ela tem uma interpretação diferente, ela tem quase que um caráter pessoal, né? Privado. E aí, os pré-candidatos, eles podem fazer comentário e tudo mais nas suas redes sociais, tá certo? Só não pode ir na TV. Então, a partir de sábado, 6 de agosto, segundo o calendário eleitoral, não pode mais em TV e rádio pública, fazer alusão que identifique um candidato, uma legenda, um partido, tá? Então, não pode ter essa caneca aqui, nem essa caneca pode ter. Agora, eu estou mudando a caneca pra essa aqui, ó, né? Aí, eles vão falar que, pô, estamos fazendo campanha pro Ruas, tá fazendo campanha pro Ruas, que é Ruas do Pessoal, né? Não, eu vou dar agora a caneca da Marielle a partir de sábado. Então, Aí, eu vou falar, pô, o Leonardo tá fazendo campanha pro Ruas, então. Então, não pode fazer alusão e também não pode fazer crítica à candidata. A partir de sábado, nós vamos mudar toda, tirar todas, nós estamos tirando todas as entrevistas e estamos completando agora 11 meses de pensar, já temos mais de 350 entrevistas, quatro lives em média por dia, ontem quatro, hoje quatro, amanhã são três. Então, o negócio realmente tá pegando. E vai acelerar, né? Rádio, estamos aí juntos com você na sua pré-campanha, a campanha começa dia 16 de agosto, então, também pra galera, a partir, a partir de 16 de agosto, ele se torna candidato, por enquanto, ele é pré-candidato, tá? Segundo a legislação eleitoral, mas já aprovado pelo partido. O partido, na convenção, já escolheu o Leomão Rádio como pré-candidato, como candidato, né? O partido já aprovou, mas ele só vai ser candidato a partir de 16 de agosto, onde realmente vai partir aí os cem metros de rádio, né? E a correria vai ser grande. Ô, Rádio, de novo, obrigado pela presença aqui na TV Repensar. Galera, compartilhem essa live aqui e sigam o Rádio nas redes sociais, tá certo? Valeu, Rádio, um abraço a todo mundo, um bom dia, valeu, tchau, tchau. Tchau, Rádio. Tchau, tchau. Valeu.